O crime de homicídio aconteceu em plena luz do dia na rua Libertador São Martim, no conjunto Guayapó. A vítima de 19 anos, Enver Iago dos Santos Pascoal, morador no conjunto Requião, na primeira parte, foi morto com quatro tiros na casa do seu amigo. Segundo a polícia militar que esteve atendendo a ocorrência, os indivíduos armados em uma moto preta, possivelmente uma Titã ou uma Falcon, efetuaram os disparos, matando o jovem na hora. O Ciate foi até o local, mas infelizmente, a vítima já estava em óbito. O rapaz já se encontrava em óbito, fizemos a abordagem ali, mas ele já não tinha mais respiração, nem batimento, já estava em óbito. Quantos tiros o rapaz levou? Aparentemente, ali, três, quatro tiros. A namorada ficou sabendo da morte de Iago e disse para a nossa equipe de reportagem que ele estava sendo ameaçado. Não, todo mundo estava falando, não ele, o povo estava falando que ia matar ele, mas não sabe. O povo aqui do bairro? Não, todo mundo que nós conhece. Falaram que iam matar ele? É. Só, mas nada. Como que o Enver, Iago, era com você e com as outras pessoas? Ele era uma pessoa boa. Então, antes dele ser assassinado, ele passou na sua casa? Passou. Ele falou o que para você? Nada, ele só passou e saiu de moto. Só brincou um pouco lá, deu risada, conversou um pouquinho e saiu. Na hora que ele saiu, aí me ligaram, falando que ele morreu. Você jamais saberia que era o último ali? Não. E aqui no local, na cena do crime, ao meu lado, nós temos aqui o subtenente Virgilino, do 4º Batalhão. Infelizmente, o jovem foi morto a tiros. É, a equipe do SAMU chegou ao local e constatou que o mesmo havia entrado em óbito. A polícia já teria algumas informações, subtenente? Não, a polícia está fazendo rondas no intuito de verificar se consegue apreender essa moto com esses dois indivíduos. A polícia agradece através do 181 e também do 190, é isso? A gente agradece muito a colaboração da população, que tem nos ajudado muito, e a imprensa também. O perito da polícia científica esteve no local e fez levantamentos da cena do crime, e a viatura do ML recolheu o corpo do jovem. Segundo a polícia civil, o autor dos disparos já estaria identificado pela sessão de homicídios. A polícia civil, o autor dos disparos já estaria identificado pela sessão de homicídios.